Olá meus amigos, tudo bem? Professor Edomar passando por aqui neste final de semana para te dizer que neste 31 de agosto é comemorado aqui no Brasil o dia do nutricionista. Eu trabalho há 34 anos com medicina natural, com iridologia, sou professor de iridologia há 29 anos e também sou nutricionista. Mas eu, embora eu seja nutricionista, eu não tenho aquela visão clássica da nutrição. Eu trabalho muito mais com a trofoterapia. O que é trofoterapia, professor? É a cura das doenças através da alimentação. É muito mais do que explorar o valor de um alimento, de um nutriente. É explorar os alimentos com fins terapêuticos, com fins medicinais. Você que me acompanha nas redes sociais, você que me acompanha no meu canal no YouTube, você tem observado que eu dou muita ênfase aos alimentos naturais, aos alimentos que ainda tem energia vital. Se você só come alimentos mortos, processados, que passaram pelo fogo, destituídos de vitalidade, como é que você poderá ter energia, ter vida? E por trás das suas carências nutricionais, podem estar suas queixas. De repente, você tem um desequilíbrio de gorduras no sangue, excesso de colesterol, excesso de triglicérides. E se eu te disser que isso isso pode estar relacionado com a falta de vitaminas ou minerais. Eu uso como método de avaliação da saúde das pessoas, a iridologia. Através de um exame rápido pela íris. Por exemplo, numa situação como esta aqui, em que eu vejo esta escuridão na área central do olho, ao redor da pupila, eu sei que esta pessoa tem deficiência crônica de vitaminas do complexo B, tem deficiência crônica de cálcio, de magnésio, de ferro, de manganês. Só por eu avaliar esta zona central da íris, numa avaliação rápida. E aí, de repente, eu vou entender porquê do nervosismo, porquê das dores crônicas, porquê da fadiga sem explicação, das noites insôniais, da sua imunidade baixa. Então, nesse dia do nutricionista, eu quero deixar aqui o meu recado para você e eu quero te mostrar este livro que eu tenho há bastante tempo. Eu quero te pedir um voto de confiança para a iridologia e para a naturopatia, que é a ciência que avalia a saúde das pessoas através dos olhos e que orienta a correção dos seus problemas de saúde através dos meios naturais. E dentre os meios naturais, que são muitos, outros, eu vou explorar na hora da consulta a tua alimentação, observar o que está precisando melhorar, corrigir e, de repente, te ensinar um tratamento com aquilo que você tem na cozinha ou na mercearia, no supermercado, na quitanda mais próxima. Deixe a natureza cuidar de você. E eu quero, aproveitando esse espaço, deixar o meu abraço para todos os colegas nutricionistas e despertá-los para ir além da academia. Aquilo que aprendemos lá na faculdade é muito pouco para você oferecer ao seu paciente. Quem sabe, com o auxílio da iridologia, eu tenho muitos colegas nutricionistas que têm nos procurado e agregado a iridologia no seu consultório. Se você tem interesse em saber mais sobre iridologia, se você tem interesse em passar por uma consulta e descobrir as tuas deficiências, os teus problemas de saúde, qual é o alimento mais indicado para o seu quadro clínico, o que você deve evitar para corrigir o seu problema de saúde, nos procure, terei o maior prazer em te ajudar. Ok? Um abraço a todos e bom final de semana a todos.